O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Aqui na horizontal você tem os meses, aqui na vertical você tem as unidades vendidas. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011, e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Aí você tem os meses. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Analisando com calma o enunciado, a gente percebe que nós devemos determinar o mês no qual as vendas ficariam piores que em julho de 2011. O gerente de vendas disse que as vendas ficariam piores que em julho de 2011, apenas no final de 2012. Mas o diretor disse que isso aconteceria antes e a gente deve determinar em qual mês isso aconteceria. Então, tudo gira em torno das vendas e dos meses. Existe uma informação importante aqui que nós precisamos estar atentos. Ele diz bem aqui no enunciado que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então, o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então, tem como a gente determinar quantas unidades foram vendidas ali em dezembro de 2011. Em dezembro de 2011, quantas unidades foram vendidas? Bom, a gente sabe que essa quantidade corresponde à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. A gente observa aqui no gráfico que em julho foram vendidas ali 700 unidades. Eu vou anotar bem aqui. Beleza! Em agosto foram vendidas 2.500 unidades. Eu vou anotar bem aqui. E vamos em frente. Em setembro foram vendidas também 2.500 unidades. Estou anotando bem aqui. Beleza! Vamos em frente. Em outubro foram vendidas, olha só, aqui em cima, hein? 2.800 unidades. Deixa eu anotar aqui. E vamos em frente. Finalmente, em novembro foram vendidas, veja só, 2.700 unidades. Eu vou anotar bem aqui. A gente sabe que em dezembro de 2011 a quantidade de unidades vendidas corresponde à média aritmética dessas quantidades aqui. Então, para calcular a média aritmética, você lembra, a gente adiciona todos os valores e divide pela quantidade de valores que a gente adicionou. Então, vamos começar fazendo a adição de todos esses valores aqui. Fazendo essa conta com calma, você encontra 11.200. Agora, para seguir em frente, a gente vai pegar esse valor, 11.200, e vai dividir pela quantidade de valores que nós adicionamos. Quantas parcelas nós adicionamos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai dividir por 5. Veja só. Tem uma dica muito legal para a gente dividir por 5 quando o número termina em zero. A gente tira aquele zerinho e multiplica o número restante por 2. Então, basta pegar o dobro de 1.120. O dobro de 1.120 é 2.240. Mas, é claro, se você preferir, você pode armar a continha e realizar a divisão. Você vai ver que o resultado é mesmo 2.240. Bom, com base nisso, a gente pode dizer que em dezembro de 2011 foram vendidas 2.240 unidades desse produto. Para seguir em frente, eu vou apagar essas continhas aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Deixa eu mudar um pouquinho de posição isso aqui. Aqui está melhor. Observe o seguinte, observe que em novembro de 2011, de acordo com o gráfico, em novembro de 2011 foram vendidas 2.700 unidades. Isso significa que de novembro de 2011 para dezembro de 2011 houve uma redução. Fazendo uma continha de menos, você pode perceber que essa redução foi de 460 unidades. Agora, olha para cá. O gerente de vendas disse, em uma reunião da diretoria, que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas no final de 2012. Mas, o diretor financeiro corrigiu e viu que isso aconteceria antes. Resta agora a gente saber quando. A gente vai ter que levar em consideração que essa redução iria se manter ali constante. Sempre de um mês para o outro, haveria a mesma redução de 460. Então, vamos ver o que aconteceria seguindo esse padrão nos meses seguintes. Seguindo esse padrão, em janeiro de 2012, a quantidade de unidades vendidas seria 2.240 menos 460. Fazendo essa conta, você encontra 1.780. Isto é, mantendo a redução, subtraindo 460, em janeiro de 2012 seriam vendidas 1.780 unidades. Isso ainda é superior ao que foi vendido em julho de 2011. Em julho de 2011 foram vendidas 700 unidades. Nós podemos seguir em frente para determinar o mês de 2012, no qual o número de unidades vendidas seria ali menor que 700. Observe. Seguindo em frente e subtraindo 460 unidades, você vai ver que 1.780 menos 460 é 1.320. Esse valor ainda é superior a 700, então a gente vai continuar. Continuando com o padrão, isto é, subtraindo 460 unidades, a gente vai ver que em março de 2012 seriam vendidas ali 860 unidades, que ainda é superior às 700 unidades que foram vendidas em julho. Vamos dar mais um passo nesse padrão. Dando mais um passo, isto é, subtraindo 460, a gente vê que 860 menos 460 é igual a 400. Isto é, em abril de 2012 seriam vendidas apenas 400 unidades, um valor que é inferior às 700 unidades que foram vendidas em julho. Isto é, mantida a tendência, as vendas ficariam piores que em julho de 2011, já em abril de 2012. O item correto é o item D de dado. Vamos lá, hora da revisão. O gráfico mostra as unidades que foram vendidas nesses meses aqui. Esse gráfico refere-se ao período de julho a novembro de 2011. O enunciado diz que o número de unidades vendidas em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então, a gente adicionou esses valores que correspondiam aqui de julho a novembro desse ano. A pessoa deveria estar atenta ao fato de que tanto em agosto como em setembro a quantidade de unidades vendidas foi a mesma, isto é, 2.500. Então, são cinco valores que a gente adicionou, depois dividiu por cinco e a gente encontrou a quantidade de unidades que foram vendidas ali em dezembro. A gente percebe que de novembro, quando foram vendidas 2.700 unidades, para dezembro, quando foram vendidas 2.240 unidades, houve uma redução. O gerente disse que mantida essa redução de forma constante, as vendas só ficariam piores que em julho de 2011, no final de 2012. Porém, ele estava errado. O diretor financeiro rebateu e viu que mantida a tendência, isso já aconteceria em... Aí a gente descobriu que o mês era abril. Porque mantida a tendência, qual que era a tendência? Bom, em novembro foram vendidas 2.700 unidades, em dezembro foram vendidas 2.240 unidades. Então, a redução era sempre ali de 460 unidades. Mantido esse padrão de subtrair 460, ou seja, de reduzir 460, a gente percebeu que em abril de 2012 seriam vendidas ali apenas 400 unidades. E este é o primeiro mês no qual as vendas já seriam piores que em julho de 2011. Em julho de 2011, a quantidade de unidades vendidas era 700. Em março de 2012, mantido o padrão, seriam vendidas 860 unidades, mas em abril de 2012 já seriam vendidas ali apenas 400 unidades, um valor menor. Portanto, o item correto é o item D de dado. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você resolveu esse problema de outra maneira, deixe um comentário explicando como você raciocinou. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!